Música Te chamei pra vir pra uma base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Isso é deporte, esquece A vida sem fazer a rage Troca do mundo, o bagulho, o bagulho, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade Hoje eu tô com a tropa do bruxo O bagulho, o bagulho, o bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rage Tá tudo, tá tudo, vou tá com vontade A vida sem fazer a rage Vem com a tropa do bruxo, senta uma maravilha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo E aí, Jones Pra toda criançada, pra toda adolescente Pra todo adulto Terceira idade Pros estudante Pros estudante A universidade Primeiro grau, segundo grau Isso é deboche Esquece Giraia Giraia lançou uma dancinha E pra você entrar no ritmo Tem que saber geometria E pra você entrar no ritmo Tem que saber geometria Vai, vai Pode chamar geral Pra essa vibe legal O que? Pode chamar geral Pra essa vibe legal Na horizontal 90 graus Vai Vai no grau, vai no grau, vai no grau, vai no grau, vai agora na vertical, sincere 80 graus Ai!! Imagina... Jiraya what mandou pra tu Tô te vera que mandou pra tu Pôa não!! Comendo pão... Pôa não!! Comendo pão... Tratada Giraia lançou uma dancinha E pra você entrar no ritmo tem que saber geometria E pra você entrar no ritmo tem que saber geometria Vai vai Pode chamar geral Pra essa vibe legal O que pode chamar geral Pra essa vibe legal Na horizontal noventa grau Vai vai no grau 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 vai no gra Tá tocando pra você, moleque Isso é deboche Esquece Vai rebola o rabetão, é o bigaz uai Rebolando o rabetão, mole para o bigaz uai Rebolando o rabetão, mole para o bigaz uai Bota pra beber, vai, bota pra beber Vai rebola no rabetão, põe ele pra descer, mole Bota pra beber, ó, bota pra beber Esse é o bigaz uai, novinha vou te dizer É o bigaz uai 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 Pode senta onde for, não vai esquecer de mim A saudade vai bater e na madrugação vai vir Vai ganhar pau e não vai me chamar de vida Vai ganhar pau e não vai me chamar de vida Seu nome a partir de hoje é Maria Recaída Vai ganhar pau e não vai me chamar de vida Seu nome a partir de hoje é Maria Recaída Vai ganhar pau e não vai me chamar de vida Vai ganhar pau e ainda vai me chamar de vida Seu nome a partir de hoje, Maria Recaída Pode sentar onde for, não vai esquecer de mim A saudade vai bater e na madruga tu vai vir Vai ganhar pau e ainda vai me chamar de vida Vai ganhar pau e ainda vai me chamar de vida Seu nome a partir de hoje é Maria Recaída Vai ganhar pau e ainda vai me chamar de vida Vai ganhar pau e ainda vai me chamar de vida Seu nome a partir de hoje é Maria Recaída Vai ganhar pau e ainda vai me chamar de vida Pode senta onde for, não vai esquecer de mim A saudade vai bater e na madruga quem vai vir Vai ganhar pau e ainda vai me chamar de vida Vai ganhar pau e ainda vai me chamar de vida Seu nome a partir de hoje é Maria Recaída Vai ganhar pau e ainda vai me chamar de vida Seu nome a partir de hoje é Maria Recaída Vai ganhar pau e ainda vai me chamar de vida Seu nome a partir de hoje é Maria Recaída E aí DJ Marcos Santos E aí DJ Matheus Vieira Sabe qual é o nome dela? Maria Recaída Pode senta onde for, não vai esquecer de mim A saudade vai bater e na madruga quem vai vir Vai ganhar pau e ainda vai me chamar de vida Vai ganhar pau e ainda vai me chamar de vida Seu nome a partir de hoje é Maria Recaída Vai ganhar pau e ainda vai me chamar de vida Vai ganhar pau e ainda vai me chamar de vida Seu nome a partir de hoje é Maria Recaída Vai ganhar pau e ainda vai me chamar de vida Isso é deboche, esquece Pode falando que ama dropa do barra É uma folha falando que ama dropa dos covardes Toma sua filhã da puto Vai, vai, vai Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo piranha Caralho! Ela joga na cara só dos vagabundo, piranha, safada E feta de safada, vai, toma sua filha da puta Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo, piranha Pode falando que ama a tropa do pão Pode falando que ama a tropa dos covalhos Toma sua filha da puta, vai, 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 vai Vai pegando a visão, jogando na cara só dos vagabundo, piranha Caralho, ela joga na cara só dos vagabundo, piranha, safada E feta de safada, piranha, safada E feta de safada, vai, 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 toma pirocada Vai, 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 toma sertinho dela Toma o fico, fio, fio, fio Fode falando que ama a tropa dos covalhos Toma só filha da puta Vai, 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 vai Vai pegando a visão Jogando na cara só dos vagabundo piranha Ah, 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 ah Ah, ah, ah Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez A vida passa rápido demais E se você não parar de vez em quando pra viver a vida Acaba perdendo seu tempo Isso é deboche Esquece Todo começou no baile, ela tava louca, ela tava na brisa Faz o que tu sabe, vai novinha, sensualiza Empina a popa da bunda, vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vai rebolando gostoso na contramão Novinha safada vai até o chão Dá uma travada mas não para não Tenta de novo que agora tá bom Rebolando gostoso na contramão Novinha safada vai até o chão Dá uma travada mas não para não Tenta de novo que agora tá bom Assim, 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 assim Joga pro DJ e depois tu joga pra mim Vai assim, assim, assim Ai caralho Vai, 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 vai Quero ver você sentar Assim, 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 assim Joga pro DJ e depois tu joga pra mim Vai assim, 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 assim Joga pro DJ e depois tu joga pra mim Se tá com problema a novinha resolve Na câmera é foda ela desenvolve Se tá com problema, a novinha resolve Na cama ela é foda, ela desenvolve Vai, desce e sobe Desce e sobe Vai, desce e sobe Desce e sobe Vai, desce e sobe Gostosinho né? Ó! Já que começou, para não que tá bom Vai, vai Vai, desce e sobe Desce Vai, desce e sobe Desce e sobe Vai, desce e sobe Desce, desce e sobe Desce Vai, desce e sobe Tudo começou no baile, ela tava louca, ela tava na brisa Faz o que tu sabe, vai novinha, sensualiza Empina a popa da bunda, vai descendo até o chão Vai descendo até o chão Vem rebolando gostoso na contramão, novinha safada vai até o chão Dá uma travada mas não, para não Tenta de novo que agora tá bom Rebolando gostoso na contramão, novinha safada vai até o chão Dá uma travada mas não, para não Tenta de novo que agora tá bom Assim, 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 assim Joga pro DJ depois tu joga pra mim Vai, assim, 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 assim Joga pro DJ depois tu joga pra mim Vai, 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 ela Vem, vai, vai, ela Quero ver você sentar Quero ver você sentar Quero ver você sentar Põe, 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 põe-põe Ela gosta do clima envolvido, ela gosta de glock de rajada Ela gosta que bota divertido, ela gosta do bom de que toque que raça Ela gosta do clima envolvido, ela gosta de glock de rajada Ela gosta que bota divertido, é o bandido da favela, é a mena de raça Isso é deboche, esquece Vem morenins satisfazer a morena Vem morenins satisfazer a morena 15 minutos de sem carro passou você se iludir Vem morenins satisfazer a morena Vem, vem, morenice, é de fazer a morena aqui 15 minutos de sentado, faço você se iludir 15 minutos de sentado, faço você se iludir Vem, morenice, é de fazer a morena aqui Ela gosta do clima envolvido Ela gosta de glock de rajada Ela gosta que bota divertido É bandido, a favela é a mena de raça Vem, morenice, é de fazer a morena aqui Vem, morenice, é de fazer a morena aqui 15 minutos de sentado, faço você se iludir Vem, morenice, é de fazer a morena aqui 15 minutos de sentado, faço você se iludir 15 minutos de sentado, faço você se iludir Vem, morenice, é de fazer a morena aqui Meu amor, se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Isso é deboche, esquece Deboche, deboche, deboche Um bom moço, estudioso, atencioso, corajoso Marcos, verdadeiro, escondeiro, sem desejo Se precisar, perigoso, faz o almoço Segue a mesa e beija o meu covotor Traz e veja depois me beija de novo Lava a luz, apaga e aceite o meu fogo Jogando o meu jogo Se eu te perder é pra ter que encontrar Quem sabe eu te encontre lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração ao meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só senta Meu piloto, caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso, corajoso Companheiro verdadeiro, escondeiro, sem desejo Se precisar, perigoso, faz o almoço Segue a mesa e beija o meu covotor Traz e veja depois me beija de novo Lava a luz, apaga e aceite o meu fogo Jogando o meu jogo Lava a luz, apaga e aceite o meu fogo Tá ligado como é, né? Elviga, suai! Elviga, suai! Elviga, suai! Elviga, suai! Elviga, suai! Elviga, suai! Ah, que delícia! Quando vem nó de fuzil A vagabundinha não aguenta Quando vem nó de AK Essa sapata não aguenta Eu vou, vou lançar com o bico Do fuzil na tua txereca Isso é negócio Esquece! Quando vem nó de fuzil A vagabundinha não aguenta Quando vem nó de AK Essa sapata não aguenta Eu vou, vou lançar com o bico Do fuzil na tua txereca Eu vou, vou lançar com o bico Do fuzil na tua txereca Xerequinha doida pra sentar Tu senta bem Roça xerequinha doida pra sentar Do fuzil na tua txereca Eu vou, vou lançar com o bico Eu vou, vou lançar com o bico Aê novinha Tu já vem preparada Aê mulher Tu já vem preparada Vou te tacar, tacar, tacar Vou te tacar, 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 tacar Ela já tá preparada Ela curte putaria Ela já tá preparada Ela curte putaria Aê, 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 aê Vem periquita na pica Tu senta aqui Senta, trava e fica Vepriquita, Vepriquita Vepriquita por cima da pica Vepriquita, Vepriquita Vepriquita por cima da pica Tá ligado como é, né? É o Vigazoo aí É o Vigazoo aí É o Vigazoo aí Vocês são um grupo de pessoas apocalípticas Eu gosto de pessoas apocalípticas Isso muito me atrai Mas a amizade apocalíptica vai acabar comigo Sempre digo que não vou Mas sempre acabo indo Ai ai, que delícia Ai ai, que maravilha O uísque, muita piranha e revoada todo dia Ai ai, que delícia Ai ai, que maravilha Uísque, muita piranha e revoada todo dia Ai ai, que delícia Ai ai, que maravilha O uísque, muita piranha e revoada todo dia Achei que eu ia morrer porra, mas tô vivo, sobrevivi a mais um automotivo Achei que eu ia morrer porra, mas tô vivo, sobrevivi a mais um automotivo Achei que eu ia morrer porra, mas tô vivo, sobrevivi a mais um automotivo Eu gosto de pessoas apocalípticas, isso muito me atrai Mas esse é de tubas, 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 tubas O tubarão do eletrovan Eu fiz um cavalo que eu tinha vida As amizades apocalípticas vai acabar comigo Sempre digo que não vou, mas sempre acabo indo Ai, ai, que delícia, ai, ai, que maravilha Uísque, muita piranha, revoada todo dia Ai, ai, que delícia, ai, ai, que maravilha Uísque, muita piranha, revoada todo dia Ai, ai, que delícia, ai, ai, que maravilha Uísque, muita piranha, revoada todo dia Achei que eu ia morrer, porra, mas tô vivo Sobrevivi a mais um automotivo Achei que eu ia morrer, porra, mas tô vivo Sobrevivi a mais um automotivo Sobrevivi a mais um automotivo Sobrevivi a mais um automotivo Eu gosto de pessoas apocalípticas Isso muito me atrai Mas esse é de tubas, tubas, tubas O tubarão do eletrovan Eu vi esse cavalo de antemida O Tidê Carlos Henrique é o Tidê da cachorrada Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto posso te ver? Calma amor, calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma, calma amor, calma bebê Calma, calma amor, calma bebê O Tidê Carlos Henrique é o Tidê da cachorrada Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Recebeu uma mensagem, oi preto posso te ver? Calma, calma amor, calma bebê Calma, calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Antes de eu te empurrar vou dar linguada em você Calma, calma amor, calma bebê Calma, calma amor, calma bebê Mulher seja bem vinda então vem pra dizer Isso! É deboche! Ah, sera forte Esquece! ganfinha cruzada Calma, calma bebê Balprem Calma que laid Calma e cadê Calma, calma bebê Calmanaires Calma, calma bebê Calma bebê Calma bebê Calma bebê Polentes Calma bebê Calma bebê Verde ruim, eu não vou acelar Meio mais, é Ela fica no bate 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 No, 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 no No, 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 no Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.